Estamos passando com o nosso Primeiro Ministro da Papia de que conseguem o grande que o país de Aruba está, que ele está, e que tem visitantes e presidente de certos países de Aruba, então não conseguem fazer algo grande para integrar o custo bom de UPG para o LGO e o LGO Hybrid. Isso é uma coisa que estamos fazendo para o Keto, que está praticamente com o que começou no ano de 2007, e com a bem de modernização, com também com o LGO status, aqui no ano, um valor mais agregado, com o maior guarda para a União Europeia, onde vai mais benefício. Então, o Chumbuki está com o trabalho de Kronbuk para a dursa em desenvolvimento, que também desenvolveu mais duradouro. Então, aqui no ano, acaba e pensa agora em 2007. Então, o que é o que está agora chamando LGO Upmat, se não se usa a palavra correta, e ainda não se pode chamar LGO Plus. Mas, agora, o primeiro ministro, está abriendo a troca de palavras, então, tem uma palavra bonita, que é chamar LGO Hybrid, para saber que você está fazendo o que está acontecendo aqui. Então, é que é o momento, para o governo aqui, para a estrela, e começar a respeitar o trabalho de outros, e não terá com a pluma de outros, para saber que está fazendo o que está acontecendo aqui. Então, justamente, o Partido AFP, está na linha recta contra LGO, e está na linha recta contra a gente, que está na linha recta contra a gente, e ainda não se torna a perseguir a gente, para saber que está fazendo LGO. Então, aqui, se você quiser ver como não se escape, se você quiser ver como todo o país, que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo, e também, o que está fazendo o que está fazendo. Então, o que está fazendo o que está fazendo, Agora, a parte da estrutura estatal, que é muito bonita se faz com Nanta e Salvador, que é parte da LGU. Outro ponto muito interessante para nos ver com a gente, é que a gente vai parar do projeto da Caia Grande e da Caia Liberator Beatriz Cruz. Eu posso compreender, talvez, que o nome da Caia Liberator Beatriz está sendo muito doido, mas eu quero o conteúdo para que saquei a gente no final. Na Porta Sina, que eu vou começar com diferentes projetos, porque amanhã, no Parlamento, o Prime-Ministro está vindo em reunião público para apresentar cinco edifícios, dentro de um bairro, para ver com a gente que tem um bairro mais perto. Eu não vou colocar a Caia Grande, eu não vou colocar a linha do Parque, eu não vou colocar o projeto de deporte na Pochiquito, na Sabaneta. Até ainda não tem um projeto que eu vou colocar. Eu vou colocar uma coisa que eu quero ser no Parlamento. Até para o momento, eu vou criar outra estrutura com outra zona de Arroba Investing Bank, com outra Soha, eu vou criar outro grupo. Eu vou criar um grupo com o overhead, então eu vou criar um troço, para vraiment ver com outra bola, porque eu vou contar o partido. Então, isso é isso para o UAC, não podemos ver nada de outro. E nós temos uma informação que está interessante amanhã, depois de reunião para o UAC, quinta pessoas com a ex-persona. Se nós temos uma informação que é interessante para nós estarmos lá para amanhã, na hora que a reunião de Soraya, nós nos perguntamos e nos contestamos 100% para nós confirmarmos isso aqui, mas não tem nada que me avisa com o valor adicional para o país aqui. O que você pode fazer, você pode criar uma ex-persona, você pode fazer o que é difícil, você pode fazer o que o país aqui deve, mas você pode fazer o que o país deve ter o governo, você pode fazer o que o país deve ter o governo, e você pode fazer uma ex-persona. Então, você pode criar um paralelo com o que você tem que fazer com o nosso presupuesto. Então, em modo de operar aqui, quando está a luz de clama, você sabe que está indolorável. Você não pode começar com o projeto novo. Aqui há, agora em setembro, com outro governo bem. O primeiro governo bem está com avalanche de projetos que não acabam, com outra boa e com esse acordo reestruturado. Então, esse povo fica pendente para o dia de amanhã. Então, amanhã também é interessante falar com quem vai beneficiar esse projeto aqui, quem vai ganhar, e o que você tem que fazer. Então, isso é impossível, como isso acontece, a tropa de empurra, assim como é ad-hoc, quando nós não admiro o conteúdo do nosso programa de governança. Tchau.